Música Fala pessoal, tudo bom? Thor, amor e trovão está no cinema e os seus personagens estão pintando por aqui Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Korg Esse incrível amigo do Thor, esse cara grandão de pedra e meio azulado Vamos desenhá-lo então com seu novo visual direto de Thor 4, amor e trovão Lembrando que eu estou usando aqui o Ibis Pint Bom, mas você pode fazer o seu desenho à mão ou como você preferir Bom, já vou fazendo aqui um círculo para a cabeça O corpinho aqui eu vou fazer maior do que o que a gente está acostumado a fazer aqui no canal Normalmente o corpo tem o tamanho do círculo, o tamanho da cabeça Dessa vez o corpo é um pouco maior Já tem um detalhe aqui na cintura com esse formato meio de cabra aqui, de bode Tem um bichinho aqui, depois a gente ajeita um pouquinho melhor Os detalhes aqui na lateral do corpinho com dois detalhes dentro Já tem também a joelheira E uns detalhes da bota, né? Toda cheia de pelo, mais ou menos assim Com dois risquinhos aqui representando ali o couro Os dedos do pé, ele usa uma calça toda meio xadrez, bem colorida Depois a gente vai colorir também, vai ficar bem legal E aqui nos ombros, mais um tecido como se fosse uma lã Assim, tá bom? E com formato meio de X, com mais couro aqui no peito Desse jeitinho aqui Bom, ele tem dois braceletes de couro também bem grandões, né? Os braços já são enormes, mas o bracelete é maior ainda Mais ou menos desse jeitinho aqui, com alguns acessórios, alguns adereços ali Depois a gente contorna e dá mais detalhes aqui pro desenho Lembrando que esse é o primeiro rascunho, tá bom? Ele é todo um monstro de pedra, né? Uma criatura alienígena Então vamos dar uma ajeitada aqui na cabeça, ó Com círculos Então vamos contornar aqui Ele tem algumas coisas um pouco diferentes Mas ele lembra bastante o coisa, né? Aquele homem de pedra do quarteto fantástico Porém, como eu falei, ele é meio azulado, né? Ele é um cinza azulado Mais ou menos assim Vários cisquinhos pra dar essa sensação de pedra Mais ou menos desse jeito Mas que a gente vai melhorar tudo isso agora Na hora de contornar, tá bom? Lembrando também Que isso aqui é apenas uma dica Uma sugestão E você pode alterar o que você quiser aí na sua versão Aproveitando, já curte, já se inscreve E ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Vídeos novos sempre as segundas, quartas e sextas, tá bom? Além dos vídeos extras Que vão surgindo aqui também Os vídeos de um minuto E vários outros Que a gente vai postando aqui À medida do possível Bom, vou contornando aqui já então As ombreiras O detalhe aqui no peito Lembrando sempre, gente De não ter problema Se no primeiro rascunho Ficar tudo meio tortinho Meio desproporcional Mas agora, na hora do contorno É legal fazer com bastante calma Com bastante paciência Pra deixar aí realmente mais fial Aos seus personagens preferidos Que você tá criando aí Nos seus desenhos, tá bom? Lembrando que eu tô usando agora Aqui o Ibis Party Mas você pode fazer também Esse desenho à mão No papel Onde você preferir Com o material que você desejar Tá bom? Então todos os desenhos aqui no canal Você pode desenhar como você quiser Aqui são apenas dicas e sugestões Bom, vou contornando já O detalhezinho da bota aqui É toda felpudinha É toda cheia de pelo Vou contornando também Já os dedos aqui do pé A calça Vamos pro detalhe aqui Já do bracelete E vamos contornando tudo Com muita calma E com muita atenção Você pode fazer ele Segurando um bastão aqui na mão Ou outro adereço Acessório aí Que você quiser Alterar e modificar O contorno aqui das pedras Do corpinho dele É legal fazer com uma ponta Um pouco mais fina Do que esse contorno mais grosso Que eu fiz aqui A parte externa Tá bom? Então aconselho sempre A vocês O lado externo A parte de fora do desenho Fazer com uma caneta Com uma ponta mais grossa E os detalhes de dentro Fazer com uma ponta Com uma caneta mais fina Bom, tem os detalhes aqui Do bracelete agora Que a gente contornar Tipo umas fivelas assim A gente vai contornando aqui Bem fininho Pra conseguir fazer os detalhezinhos Mais ou menos assim Tem alguns detalhes aqui Nesse felpudinho aqui No braço dele Mais ou menos desse jeito Uns botões aqui também Nessas partes de couro Que prende toda a armadura dele Né? Alguns botõezinhos pra cá Aqui na lateral do corpinho E também aqui Formando esse X aqui De couro no pé E por último A gente finaliza contornando Essa calça Mega listrada Mega colorida dele aqui Bom, depois de tudo contornado É só apagar De leve Com essa borracha De ver fazendo a mão Ou abrir uma nova camada Aí no Wibes Paint E deixar de ver a camada anterior E em seguida A gente vai pra última parte Do desenho Que é a parte de colorir Então vamos lá Já pintei de cinza aqui O detalhe Desse pelinho Que ele tem aqui nos ombros E o olho Que também é branco De marrom Ele tem bastante coisa Bastante coisa de couro Então a gente pode Pinar assim de marrom Usa umas duas tonalidades Aí de marrom também Pra não ficar tudo igual Tá bom? Ó, assim E alguns mais escuros Se você preferir Hum... Depois a gente já pode pintar Deixa eu ver aqui A pele dele toda Com esse tom Meio azul Meio roxo Assim sentado Assim Olha que legal E assim agora Ficou bem diferente Do coisa, né? Do Quarteto Fantástico Que inclusive A gente já tem aqui No canal também A gente tem todos os integrantes Do Quarteto Fantástico Dos Vingadores Do Homem-Aranha Dá uma conferida aqui A gente tem muito desenho Da Marvel aqui no canal Antes todos os desenhos Feitos à mão E agora a gente tá fazendo Aqui com o Wibes Paint Que fica com qualidade Bem superior, né? Minha mão não fica Aparecendo na frente Do desenho aqui toda hora Então fica bem mais fácil De ver os personagens Aqui com o Wibes Paint Fica bem mais nítido Também E é claro Você pode fazer à mão Vou pintar os olhos Aqui de preto E depois a gente vem Colocando os efeitos De luz e sombra Em todo o desenho Tá bom? Daí pra isso É só você selecionar Alguma parte E ir criando esse efeito Mas não esquece De curtir De se inscrever E ativar o sininho Se você ainda não assinou Se você é seguidor Já do canal Há bastante tempo Dá uma conferida Se o sininho tá ligado Tá ativado Pra você receber Todos os vídeos Tá bom? Bom, agora é bem simples É só você Dar uma reforçada Na cor, né? Em todas essas partes Que você já pintou Por exemplo Aqui na parte marrom Vou fazer com marrom Mais claro Na parte de fora E marrom mais escuro Na parte de dentro No dourado Que temos aqui No detalhe da cintura E na joelheira A mesma coisa Nas fivelas, né? A gente põe Um dourado, né? Um amarelo Um pouco mais claro Em algumas partinhas E um marronzinho Um pouco mais escuro Em outras É legal você escolher O foco de luz, né? No caso aqui A luz tá vindo sempre Do lado de fora Dos dois lados dele, ó Então tanto a direita Quanto a esquerda A gente tá colocando O foco de luz aqui Mas você pode escolher Luz sempre pra direita Luz sempre pra esquerda Luz sempre do alto Como você quiser Tá bom? Bom, vou dar uma reforçada No contorno aqui Das pedras Do corpinho dele Olha só Então sempre na parte Direita aqui da pedra Ou de cima Eu vou dar uma escurecida E uma clareada Do lado oposto Passando o branquinho Bem de leve Do outro lado Isso dá pra fazer Com lápis de cor também Que dá um efeito Bem legal pro desenho Né, gente? E assim Dá uma sensação Mais tridimensional Pra essas pedras E olha como fica legal Esse efeito De luz E de sombra Ó Gostei bastante A gente pode dar uma Aperfeiçoada Nesse contorno Um pouquinho mais de branco Se você quiser E um pouquinho mais de preto Também Uma cor mais escurinha Do lado oposto Que dá uma sensação De 3D pro desenho O olho dele é branco mesmo Então eu não vou colorir Vou deixar assim Mas a gente pode Finalizando aqui Com mais alguns detalhezinhos Tá bom? Esse então É o Korg Que foi criado Nos anos 2000 Relativamente pouco Tempo aí Que é interpretado Pelo Taika Waititi Aí no filme Gente, espero que vocês tenham gostado Valeu Muito obrigado pela companhia E já de volta Logo mais Com mais desenhos Aqui no canal Um grande abraço Valeu E tchau E tchau